Tudo fica mais bonito Sonho como Maria até acreditar Que nunca nada vai nos separar Eu posso dizer que é meu primeiro amor Quanto mais o tempo passa, mais feliz estou Quem passou por minha vida hoje Sei, posso falar que não me fez sentir na pele agora Tudo que eu sonhei E por mais que eu procure agora Sei que vou achar outra pessoa que me faça sonhar Tudo fica mais bonito quando estou com você É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor